Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje é dia 13 de outubro de 2019. A gente teve aí uma semana bem movimentada, o mercado caiu, subiu e acabou ainda dentro daquela consolidação que a gente vive e que daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico diário para que a gente possa observar. Foi uma semana boa de trades, a gente teve mais papéis caminhando para cima e dando para a gente saída parcial, saída final de operação do que papel voltando e ficando perto do nosso stop. Então foi no final das contas uma semana positiva, coroada com sexta-feira, com o mercado subindo bastante e principalmente dando de novo para a gente a expectativa daquele teste lá nos 105 mil pontos e se Deus quiser passar para a gente ir buscar novos topos. Já tinha muita gente falando de topo duplo, que o mundo vai acabar e coisa parecida e agora a gente também tem que permanecer com o pé no chão sabendo onde está o ponto de resistência e principalmente com vontade de ver essa resistência ser rompida. Então a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez nos últimos dois meses com muita fé de que a tendência continua, mas sempre com o pé atrás, tomando muito cuidado com as novas indicações. Eu separei alguns papéis que vou passar para você e a gente vai, a partir daí, eu selecionei lá no meu grupo de Telegram, aliás, se você quiser participar do grupo de Telegram é o segundo link na descrição do vídeo. Muita gente fez perguntas sobre vários ativos, eu separei também alguns ativos para a gente dar uma olhada, ou seja, tem bastante coisa para a gente ver. Eu vou começar falando do Estratégia e Timing em Belo Horizonte. Ele vai acontecer no próximo final de semana, hoje é domingo, dia 13, 11 e 27 da manhã, eu estou gravando o Estúdio Domingo até mais cedo hoje, então no dia 19 e 20, que é sábado e domingo que vem, a gente vai estar lá em Belo Horizonte fazendo Estratégia e Timing para quem quiser participar, ainda tem vagas, é bem simples, você só precisa vir nessa página, que é a primeira página da descrição do link do canal do YouTube. Daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês enxergaram onde que é. Então aqui explica bastante sobre o que é esse curso Estratégia e Timing, o que você vai aprender, tem aulas online que você recebe para justamente se estiver dando os primeiros passos, quiser entender um pouco mais de mercado, você já ir para o curso sabendo e aí tem um módulo presencial, onde no primeiro dia a gente tem foco em tudo que se relaciona com o mercado e também análise técnica, e além disso falo de operações swing trade depois de operações day trade, então a gente tem bastante coisa aqui de conteúdo. E aí se gostar e quiser participar, é só quem quer participar, só falando para vocês, né, esse ano ainda estarei em São Paulo, no dia 26 e 27 de outubro, depois em Brasília 9 e 10 de novembro, depois aqui Rio de Janeiro 30 de novembro e dia 1º de dezembro e a gente tem aqui também 14 e 15 de dezembro novamente em São Paulo, tá? Mas principalmente aqui que está mais perto fica o convite para vocês, perfeito? Vamos lá, vamos lá falar do quê? Vamos lá falar, aliás, a André, exatamente, né, como é que eu faço, André, para, aqui eu vou pegar o estúdio domingo de semana passada, né, como é que eu faço para acessar esse link? É esse aqui, ó, o primeiro link da descrição do vídeo, tá certo? Clicou aqui, vai abrir a página e aí vocês já vão poder participar. Fechado? Aliás, ó, o estúdio domingo de semana passada, 1.400 likes, 15 dislikes, né, isso é importante, o feedback para saber se vale a pena, se não vale, se gostaram, se não gostaram, então já aproveita e já senta o dedo aí também, tá? Já dê seu like se gostou, acesse o nosso canal, clique no sininho e amanhã, tá? Aliás, antes de falar em gráfico aqui, amanhã, segunda-feira, dia 14, às 8 da noite, vai ter um aviso para vocês, quem clicar no sininho, amanhã a gente vai fazer uma palestra falando sobre padrões de kendo e chique, e na quarta-feira também, tá? Que semana passada eu não fiz, então segunda e quarta, 8 da noite, guarda aí no caderninho aí, tem evento aqui no canal do YouTube, fechado? Vamos lá! Então, o mercado que vinha aí numa boa, né, batendo lá em cima, acabou perdendo um pouco de força duas semanas anteriores, duas semanas atrás, e essa semana, começou a semana parecendo que ia cair e romper essa linha de tendência, que é ponto de suporte, mas não. Então, a partir de quarta-feira subiu, e quinta subiu, e na sexta-feira subiu bastante, fazendo aí com que vários ativos ficassem muito bonitos, e outros até, né, que deixasse a gente muito feliz, né, porque chegaram nos alvos, nas saídas parciais, enfim, tá? Com destaque aí para o setor de varejo, né, que tanto via varejo, quanto BTW, quanto Magazine Luiza, nas últimas semanas, com uma correção do setor inteiro, foi possível fazer excelentes operações, mas particularmente com Magazine Luiza, ela está caminhando lá para a saída final, tomara que isso aconteça, né? E agora as chances delas são maiores de subir ainda, né, porque tem um monte de gente falando que está caro, então quando você tem isso, provavelmente é porque está barato, né, porque o mercado adora contrariar esse tipo de comentário, né? Mas enfim, o que a gente tem que observar? É essa região de 105 mil pontos, de novo ela está vindo aqui perto, né, ele precisa para que a gente consiga imaginar esse mercado, lembra que todo mundo falava de mercado a 120 mil pontos? Para que a gente consiga imaginar esse mercado aqui, ele precisa primeiro passar essa barreira, tá? Então a hora que a gente fechar o dia longe desses 105 mil pontos, aí vai ser muito mais legal, a gente pode correr mais risco nas operações, ser um pouco mais ousado com as operações de swing trade. Enquanto não somos, precisamos ser mais comedidos e aí tomar mais cuidado e eu achei alguns ativos, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ativos para que a gente pudesse ser mais comedido. Vamos começar falando de IVEM 3, seria uma operação de correção nas médias móveis, enfim, já está corrigindo há muito tempo, a gente já podia ter pensado de compra nela quando ela rompeu esse topo, mas não pensamos. Então o que dá para fazer agora é separar topo e fundo de gráfico de 60, rompimento de 11,08 com stop abaixo de 10,60, saída parcial aqui em R$11,55 e a saída final, aonde? Em R$12,51. Deixa eu só consertar aqui, tela, beleza, tá? Agora eu acho que vai ficar mais fácil de vocês, eu vou até repetir, tá? Porque agora o mouse está aparecendo, tá? Tá lá, então olha, entrada aqui no rompimento de 11,08, tá? Que é essa linha preta, saída parcial na linha verde, que é aqui R$11,55, saída de gerenciamento de risco 3 para um R$12,51 e o stop abaixo de R$10,60, tá bom? Segundo ativo é Auso 3, tá? É um ativo que vocês sabem que eu estou atrás dele já faz algum tempo, desde que as empresas se fundiram e formaram esse ativo e agora ela fez o que a gente chama de correção, tá? No topo, né? Na verdade, perdoe, lateralização no topo, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles que estão andando de lado. Pois bem, se subir e romper esse topo, R$39,78, a gente tem ponto de compra, saída parcial em R$41,67, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, stop em R$47,46 e stop abaixo de R$37,89, tá? Terceiro ativo, também correção em médias móveis, né? É exatamente CPFE3, tá? A gente pode pensar em compra no rompimento de R$33,31 com stop abaixo de R$31,91, saída parcial R$34,71 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$37,52. Também muito bonito, ENG11 também, correção nas médias móveis, na verdade aqui o stop poderia até ser abaixo de R$48,43, mas quando está tão próximo a gente deixou até o stop maior, até porque esse stop é um stop de 4% só, tá? Então vamos lá, entrada no papel aonde? Rompimento de R$50,20, saída parcial em R$52,20, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$56,20, stop abaixo de R$48,19, tá? Depois a gente tem HGTX3, aqui seria muito mais rompimento de resistência, tá? Aonde? No rompimento do R$35,01, ela até ultrapassou isso em momentos anteriores, não agora, agora o topo dela é isso, mas nunca fechou aqui em cima, tá? Então torcei para ser um dia positivo para ela fechar acima disso, a gente entrar depois das 11, saída parcial em R$37,26, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$41,76 e stop abaixo de R$32,75, tá? Depois tem um que, nossa senhora, como tem gente que pede esse papel aqui para mim, né? STBP3, né? E agora está bonito, depois de um tempo consolidando, quem sabe não rompe essa consolidação acima de R$6,59, portanto eu vejo possibilidade de compra com stop abaixo de R$6,19, saída parcial em R$6,99 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em R$7,79, tá? E depois a gente tem Sul América, tá? Na verdade, aqui no gráfico de 60 minutos ela até já rompeu o topo, né? Mas a gente não conseguiu pegar, então a gente pega o rompimento de sexta-feira acima de R$48,15, a gente entra numa operação com stop abaixo de R$45,66, saída parcial em R$50,63 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em R$55,61. E para finalizar, essa aqui uma reversão de tendência, a gente tem um GPA 3, tá? Rompimento de R$19,43, stop abaixo de R$18,07, saída parcial em R$20,79, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$23,51. Tudo muito bonito, vamos ver aí, só depende do mercado para ver se a gente consegue esses pontos de entrada, tá bom? Eu fui lá no Telegram, no grupo do Telegram e pedi para o pessoal indicar ativos para que a gente pudesse pensar em compra, né? E aí teve vários, quase 300, né? Eu separei algumas aqui para comentar, né? Primeiro o Heitor, que pediu o Cielo para ver se ficasse ter em uma compra, né? Heitor, a gente até já tentou com o Cielo duas vezes, né? Aqui nessa primeira subida, a gente acabou saindo dela um dia antes, tá? Ou no mesmo dia, quando ela fez um novo fundo aqui, depois ela subiu, mas a gente pegou essa subida anterior aqui, deu saída parcial, foi lindo, tá? A gente também pegou essa subida aqui, fez parcial também, ela acabou voltando. Essa semana eu resolvi que não vou querer caso com o Cielo aqui, tá certo? Deixa ela pelo menos romper, deixa pelo menos o mercado romper aquela região de 105 mil pontos, ficar mais fácil isso aqui subir, tá? Mas fica observando exatamente essa consolidação, acima de R$7,90 pode ter alguma possibilidade alta no papel, tá? Depois a Simone pediu o SUSB3. Então, Simone, SUSB3 foi de semana passada, né? Se você assistiu o estudo domingo de semana passada, você viu quais eram os pontos aonde era stop, ela até caiu abaixo do stop, a gente acabou riscando do mapa essa operação e tudo mais, mas não dá para entrar agora, porque agora agora o risco é de 12%, ou seja, você tem 6% a mais de risco e além disso precisa de 18% a mais de alvo para valer a pena. Então essa aqui eu torço para que quem pegou consiga aí uma boa operação, tá? O Eduardo pediu BRSR6 para pensar em compra, né? Mas essa aí, Eduardo, tem que ser o contrário, tem que pensar em venda. Ativo em tendência de baixa, a gente pensa em venda, tá? O que a gente pensa em compra é ativo em tendência de alta, ou seja, primeira coisa, tá fazendo topos e fundos ascendentes? Não. Na verdade, há quatro pregões atrás, né? Fez um fundo mais baixo que o anterior. Então, cara, a partir daí é só pensar em venda. Pode até subir, mas não é o mais provável, né? E como a gente trabalha com o que é mais provável, nesse caso, não tem compra, tá? O Augusto pediu, o Augusto e mais um monte de gente, né? Neo Energia, foi até uma recomendação minha de semana, não sei se essa semana ou semana anterior, né? Adoro esse papel, tá? Então, se não comprou, a gente pegou no rompimento de R$21,00, mas ela tem um problemão aqui em R$21,00 e R$21,00, tá? Então, de repente, pega no rompimento disso, o stop pode ser o mesmo que a gente usou, essa coisa aqui, próximo ou a baixo aqui, né? De R$19,85, tá? Depois tem um pedido do Ricardo Ramos, de Enate 3, né? Então, Ricardo, mesma coisa aqui, ó. Por enquanto, o que tem esse ativo é tendência de baixa, por quê? Porque ele tem um fundo aqui mais baixo que o fundo anterior, um topo aqui mais baixo do que o topo anterior. A gente poderia até estar pensando numa reversão de tendência, mas eu só penso nisso quando esse cara aqui embaixo, que é o difusor, tá? Tá cruzado pra cima, nesse caso não está. Então, essa aqui eu preferiria ficar de fora e não tentar uma operação. Depois, muita gente pedindo esquia. Pra compra, não dá. Ah, por quê? Porque, vamos aqui observar o gráfico de 60 minutos. Percebe que toda vez que esquia desce, ela faz um novo fundo, né? Então, ó, ela está aqui perto desses 14,60. Mesmo com a alta do mercado de sexta-feira, ela não conseguiu subir. Então, isso aqui é muito mais provável, Saulo, que rompa fundo do que rompa topo, né? Que caia do que suba, né? Então, enfim, eu me preocuparia muito mais. Isso aqui é uma preocupação muito mais pra quem está posicionado do que quem não está, né? Até porque se o mercado ficar bonito de novo, não dá pra ficar enrolado com um ativo que está parado e caindo só porque um dia ela já subiu, né? Todo ativo já subiu, tá? Até o IBR uma vez já subiu, tá? Então, tem que ter essa preocupação. Não dá pra ficar pensando no ativo. Eu acho que isso aqui só vale a pena a gente olhar de novo pra isso quando romper essa região de R$16,00. Antes disso, é pegar ativo que está parado ou caindo no mercado que pode ficar forte. Aí não vale a pena, tá? Mais perguntas, dessa vez com Valide 3. Essa aqui é muito bonita, viu, Paulo? A única dificuldade em Valide é que ela não quis fazer aqui embaixo, ou se fez, a gente não percebeu, pode ter sido aqui nesse rompimento, tá? Um pivô de alta, né? E fez nesse ponto. Então, a compra foi aqui. Comprar aqui agora é comprar com a distância de stop de quase 14%. Então, eu não consigo pensar nessa operação correndo tanto risco com o Ibovespa lá no ponto de resistência, né? O que eu vou pedir pro mercado é uma coisa que eu não sei se ele vai entregar, tá? Mas não tem problema, a gente pode pedir, tá? Se ele vai entregar ou não, depois a gente descobre, né? Seria alguma coisa mais ou menos assim, tá vendo? A gente subiu aqui agora, desceu, né? A gente tá imaginando que isso aqui vai deixar esse fundo mais alto que o anterior, né? E esse topo aqui daqui a pouco vai ser rompido, mas o ideal é isso aqui escorregar, tá? Uns 3% e subir de novo, porque aí a gente pega o rompimento desse topo ou até mesmo desse, só que o stop, ao invés de ser aqui embaixo, ele vem aqui pra cima, tá? Aí eu acho muito mais interessante se a gente conseguir essa condição, tá? Porque senão é correr muito risco. E principalmente com o mercado onde tá, eu não acho isso interessante, tá? A Ângela pediu CSNA3, né? Aí que tá, né? Isso aqui a gente vê, né? E fala, meu Deus do céu, né? Como é que eu deixei isso passar? Como é que eu não vi a compra nesse negócio? Mas não teve mesmo, né? Não adianta... Você fica vendo o ativo que num dia só subiu 6%, 7% e isso, sabe o que que dá? Um bom day trade, tá? Mas não dá swing trade. Swing trade a gente precisa de movimento. Movimento em CSNA é exatamente igual o que a gente falou agora há pouco de qual mesmo? De esquia, né? É o movimento descendente, tá? Então é muito mais fácil a gente achar que nesse ponto que tá entre as médias a gente vai ter uma nova oportunidade de venda do que uma oportunidade de compra. Como eu não quero vender, porque eu acho que todo mundo que vende só toma stop com o mercado do jeito que tá, que ele não perde força, não perde força, parece que vai prender, perder, parece que é topo duplo, parece que não sei o quê, mas daqui a pouco começa a subir, né? Então como eu não acho que vale a pena vender, neste caso, em CSNA, o que eu acho que vale a pena é ficar de fora, tá bom? André, o que você acha? O Márcio pergunta, de Magazine Luiza. Pois é, Márcio, pra quem tá posicionado é lindo, né? Olha só, a gente pegou aqui, ó, Magazine Luiza, né? O alvo é 43, se não me engano, né? Agora, pegar agora não dá, agora já foi, agora já tá muito mais perto de sair da operação, né? Do horário de sair da operação, a gente quando viu esse sinal aqui, que é uma estrela cadente, botou stop abaixo desse ponto, felizmente não pegou, isso aqui voltou a subir, tá tudo lindo, vamos torcer pra que continue a subir, tá? Depois tem uma pergunta sobre Eneve, do Sonderval, tá? Bonita também, eu gosto mais de, pra essa semana, de CPFE, de IG11, mas aqui, cara, olha só o gráfico de 60 minutos, como é legal, né? A gente consegue ver com perfeição quais são os pontos de suporte e resistência do papel e, portanto, comprar no rompimento da resistência com stop abaixo de suporte, tá? Você tem até, é, você tem até um risco pequeno, né? Menos de 4%, tá? É, muito bom. Então, estão aí os pontos. Não vai ser indicação minha, porque eu preferi colocar outras no setor, mas tá muito bonita, tá? Vamos lá. JHSF3, André, JHSF3 deixou um bonito sinal, é o Grimm falando, é exato, bonito mesmo, tá? É, ela tem uma resistência, a gente já tinha até deixado marcado aqui nessa região de 4,33 e eu entendo que o rompimento desse ponto pode deixar o ativo bonitão. Sabe qual é o problema dele? É que se romper esses 4,33, o stop tá aqui embaixo, tá? É um stop de quase 10%. Eu acho too much, cara, pra esse momento do mercado. Se o mercado tivesse rompido a região de 105 mil pontos, eu até pensaria em fazer essa indicação recomendando que o pessoal diminuísse o tamanho da mão, tá? Mas não é o caso, eu não vou tentar. Pô, André, eu vou tentar porque esse ativo só me dá felicidade. Tá bom, os pontos são esses, só toma cuidado por conta do tamanho do stop maior com o tamanho de capital que vai colocar no ativo, tá bom? Rlog3 é o pedido do Leandro. E Leandro, como a gente entrou em Rail3, olha só, dá até vontade de... É que sabe qual é o problema de Rail3, de Rlog? Isso aqui... Rail3 entrou... A gente já entrou duas semanas atrás. Também tá igual a Rlog. Faz um movimento muito curto, né, cara? Ele não tá conseguindo nos últimos tempos, né, fazer um movimento mais forte e tal. Isso que me mete um monte de medo, né? Mas enfim, pô, André, tô achando que com o mercado rompendo 105 mil pontos, vai bombar. Eu também. Aí eu concordo contigo. Você pode pensar em alguma coisa assim, ó. Aliás, eu vou falar uma coisa pra você. Isso aqui seria aquela operação de rompimento de topo, viu, ô Leandro? Eu... Não, não vou, não. Deixa... Vamos fazer o seguinte, combinar aqui, Leandro, e demais. Se o mercado rompeu 105 mil pontos, a gente e Rlog não tiver ido embora, tomara que vá embora. Mas se ela ainda não tiver ido embora, a gente vai fazer essa indicação. Então deixa pra semana pra ver o que vai acontecer. Rompimento de 21, stop abaixo de 20, né? Pode até deixar isso aqui no final zero, porque aí você não... Por conta de um centavo você não vai fazer besteira, tá? 21. 21. Vamos lá. Aqui 20. Beleza, tá? Ô caramba, coloquei 20, 01, né? Mas não tem problema, eu vou de novo. Uma hora eu aprendo isso aqui. 20... Beleza. Ótimo, né? Então compra acima de 21, saída parcial, né? Em 22, R$24 a saída de gerenciamento de risco 3 pra 1 e o stop abaixo dos 20 reais, abaixo... E aí quando a gente fala isso é R$19,99, tá bom? Ten último ativo, pedido pelo Magnus, é exatamente WEG3. Isso aqui eu... caiu com muita força nos 60 minutos, subiu também com muita força, né? Eu não enxergo pivô de alta no gráfico de 60 minutos, mas de qualquer forma, por se tratar de um gráfico que vive mais em consolidação do que em tendência, eu esperaria o rompimento para pensar em compra, para tentar achar um ponto de suporte para colocar stop só acima dos R$24,50. Não tem porquê adiantar isso, você vai ter aí a 3% e pouco um ponto de resistência no papel, tá? E pra finalizar, o Antônio falou que pouca gente fala desse papel e tudo mais e tal, que é JSLG3, tá? E Antônio, eu até vi o papel, fiquei com vontade, né? Mas eu achei ele muito lateral e é igual o ativo anterior, igual o WEG, né? Eu não sei se vale a pena... deixa eu... eu não sei se vale a pena entrar nele agora, até porque não tem... deixa eu só tirar aqui... não tem... ó, tá vendo? Topo de gráfico de 60 minutos, o último topo do gráfico de 60 minutos é esse, tá? Só que aí logo em seguida tem outra resistência, tá vendo? Que é outro topo. Logo em seguida tem outra resistência, que é outro topo, tá? E depois logo em seguida tem outra resistência, né? Se a gente observar bem, a distância do suporte que a gente tem agora até o preço é maior do que é a distância até a primeira resistência, até a segunda resistência, né? Então eu vejo isso aqui um... muita dificuldade no meio do caminho pra um trade aqui. Então eu prefiro, nesse caso, é... não... esperar um pouco mais e... e ainda não tentar aí com esse papel, tá? Bom, enfim, é isso, pessoal. A semana promete, como eu falei, é... segunda às oito da noite e quarta às oito da noite eu vou fazer duas lives. A segunda-feira é sobre padrões de K2Chic, conforme votação feita no Telegram. Quarta-feira eu vou falar sobre liquidez e volatilidade. Toda vez que eu boto em votação, essa perde. Mas eu acho um assunto importante, então a gente vai fazer na quarta-feira. E... todo dia, às nove da manhã, no Bom Dia Mercado, fica o convite pra vocês assistirem, tá? A gente fala sempre pra vocês de curso presencial, né, pessoal? E tem muita gente que tá em cidades que a gente acaba não indo por falta de agenda, tá? E no final do outubro eu vou fazer um Estratégia Time especial, que é um Estratégia Time online e ao vivo, num formato diferente, porque ao invés de a gente ficar um dia só e dar oito horas de aula, eu vou ficar durante, sei lá, algumas semanas dando duas horas de aula por dia pra que vocês possam absorver conteúdo, tirar as dúvidas, voltar com essas dúvidas no dia seguinte, a gente dá mais conteúdo. E também num processo onde a gente vai pegar na mão do cara que tá ali aprendendo e passar alguns meses sugerindo operações, dando indicações, ajudando em tomada de decisão, fazendo aulas de tira-dúvidas, né? Ou seja, é um processo que vai começar no final de outubro, né, início de novembro, vai parar no finalzinho do ano, vai reiniciar em janeiro e vai até provavelmente final do fevereiro pra que a gente possa ter tempo, né, de ter muito conteúdo teórico e prático pra vocês aprenderem. Então segura aí que nas próximas semanas a gente vai estar falando desses eventos pra vocês. Fechado? Pessoal, um grande abraço, boa semana a todas, tomara que semana que vem eu esteja aqui falando de mercado acima dos 105, 110 mil pontos, tá certo? Um abraço e até lá.